O sorteio das mães, alusivo ao saudoso Zé Gentil e ao filho Talmi Franklin Rosa Neto, realizado pelo prefeito Fábio Gentil e a filha Amanda Gentil, foi um show de premiações para as mães, que acompanharam tudo pela TV, mas também com emoções que eram sentidas também de forma presencial. Enquanto Fábio Gentil realizava os sorteios no estúdio, por outro lado, Amanda Gentil seguia pelas ruas da cidade, entregando os prêmios sorteados e depois eram mostrados na TV. O primeiro prêmio foi entregue na treze dela, a Maria Oneide, que ganhou um jogo de cama. Chegou um bom momento também. Bom momento, muito obrigada. Uma vez eu quase ganhei, era um carro. É emocionante poder chegar na casa das pessoas e entregar o prêmio na mão delas e elas falarem, olha, eu estava assistindo e eu estou aqui agora recebendo o meu prêmio. E é uma honra estar dando continuidade a esse legado do meu avô. E hoje, apesar de fazer 30 dias que o meu tio faleceu, eu estou com um sorriso no rosto porque eu sei o orgulho que eu estou dando para ele. Eu sei que esse momento é um momento especial porque, por mais que seja um dia triste para a gente, a gente está dando um pouquinho de alegria para as mães. E é assim que temos que continuar. E eu vou continuar entregando os presentes das mães nas casas delas e vendo a alegria no olhar ao receber esse presente. Na Vila Alecrim, a filha de Dona Margarida Rosa e Carline Ferro também foram ganhadoras. Foi a sua filha que ganhou? Foi a Maria Artemisa Silva. Aí ela vai ficar feliz, né? Você ganha sempre assim ou não? Não, foi a primeira vez. E aí, está feliz? Muito feliz. Eu acreditei e esperei conseguir. Já no bairro Ponte, a Amanda Gentil se comunicou com a ganhadora de um fogão de quatro bocas pelo WhatsApp. Porque a ganhadora estava na zona rural e havia colocado o endereço da amiga no site. Boa noite, aqui é a Amanda Gentil. Estou lhe mandando um beijo e falar que a senhora ganhou um fogão no sorteio em homenagem ao Zé Gentil, que foi o Fábio Gentil e a Amanda Gentil que organizaram. Então, o seu fogão está aqui e a senhora vai receber ele aí. Eu espero que a senhora fique muito, muito, muito feliz, viu? E eu espero que a Elisange esteja assistindo aí e fique muito, muito, muito feliz com o presente dela. Quando ela foi fazer a inscrição, não estava dando certo. Ela pediu o meu endereço para colocar. Eu dei o endereço, ela colocou e, graças a Deus, foi sorteada. Já era noite quando o prefeito Fábio Gentil também foi entregar os prêmios. No bairro Volta Redonda, a mãe de Alida Geovana ganhou uma geladeira. Comemorou na hora? Eu gritei, eita, é a mãe! Primeira vez que vocês ganham a prêmio? Isso, é a primeira vez. Está feliz? Estou. A gente vê que é gratificante demais as pessoas que acreditaram e que acreditam, que fizeram seu cadastro, como o cara da Geovana com sua mãe, que está no trabalho. Mas aqui, nesse momento, nós viemos assumir o compromisso de entregar a geladeira que ela foi sorteada, como vamos entregar todos os prêmios. E, assim, não tem palavra. A alegria que a gente consegue fazer com que a família sinta e se reflete daquilo que a gente deseja. Na 13 dela, Dona Maria Aline ganhou uma TV Tela Plana. Estava com o celularzinho aqui na mão, assistindo. Aí a minha filha disse, mãe, a senhora, quando chamou, né? Fábio Gentil e Amanda Gentil encerraram a noite de premiações no bairro São Francisco, na Rua da Igreja, entregando um micro-ondas à Dona Maria Delmiro. Nós queríamos contemplar muito mais mães. Começamos o sorteio a partir das 16 horas. Estamos até agora concluindo o sorteio, entregando a premiação e vamos continuar no dia de amanhã, entregando na zona rural. Ainda não deu para entregar hoje. Mas na satisfação e na felicidade de saber que o legado que os deputados da Gentil deixou, meu pai, a gente dá continuidade. E que a alegria com que ele fazia que muitas mães, centenas de mães pudessem ter a certeza de uma premiação dessa data tão importante, a gente continua tornando isso verdadeiro. Vamos continuar com o legado dos deputados da Gentil. Então, vamos lá.